Só pra você ter ideia, eu trabalhei como intérprete em Nova York Como é que era esse trabalho? Conta a massa Eu fui trabalhar como intérprete de cão Num centro de treinamento de cão-guia pra deficiente visual Nossa, específico, não? Muito! Cara, você acha que eu sabia? Como falava? Ah, vou falar Como que te contrataram, assim? Lixe, não sabia Agora esqueci o português De colocar... o que que era? Põe no cachorro, gente Ah, coleira? Coleira Você acha que eu esqueci? Você acha que eu... eu não sabia Daí eu falei, meu Deus Eu não sei inglês Lixe Lixe? Então eu aprendi hoje? É E eu não sabia na hora Eu não sabia lixe, não sabia nada Não sabia falar nada daquelas coisas E eu fui trabalhar como intérprete, como voluntária Eu precisei pra ajudar algumas pessoas Eu falei assim, gente Eu vou ter que estudar esse vocabulário específico Mas você não fala inglês? Falo Mas isso aqui não é do meu cotidiano Treinamento de cão-guia Não é nem do das pessoas aqui Muitas daquelas palavras ali As pessoas nem sabiam em português se envolviar E aquilo eu fui desenvolvendo Aí lógico, depois Aquilo virou meu convívio Virou minha rotina Meu dia a dia E são palavras que a gente fala Que a gente domina Que a gente tem que te amar A gente tem que te amar Que a gente tem que te amar